E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bem, no vídeo de hoje a gente vai estar dando cana picada para as galinhas Bem, se vocês acompanharam o canal aí nesses dias A gente pegou, foi na casa do nosso amigo Aninho E fomos lá e vimos que ele dá cana picada para suas galinhas E a gente fez o que? Aproveitou e trouxe algumas canas, um pouco de cana picada Para dar aos nossos animais E a gente vai estar ministrando aqui agora para as aves É um alimento barato que você pode estar dando para todas as suas aves Todas as suas aves como complemento Ainda mais no nosso caso que a gente deixa as aves presas Então a gente vai estar ministrando para as galinhas, para os frangos Todas as aves aqui Para a gente ver como vai ser a aceitação delas A gente já fez isso antes com as nossas aves Quando elas ficavam soltas Mas nunca demos para as aves ainda Quando elas começaram a prender A gente nunca deu A gente vai botar ali no coxo Onde a gente botou a areia também Para as galinhas comerem Vamos ver como vai ser a aceitação delas Já chegou uma ali, uma curiosa Chegou outra E olha só Não tem como dar errado Se você tiver uma moitinha de cana Plantada no seu quintal É um alimento que você pode dar Você pode dar duas vezes no dia até E as aves vão comer muito E é uma fonte de energia Muito barata que você pode ter Essas são as galinhas comuns Que a gente está aqui Essas são as comuns nossas Que a gente está usando só para Botar ovo Para a gente comer ovo E tudo mais Está com o galo A garnisei ali Porque a gente tirou o galo E para o galo Crescer o rabo dele Crescer as penhas Porque as galinhas estavam Comendo as penhas do rabo dele Então não estava legal Então a gente tirou ele Beleza? Agora a gente vai botar aqui Para os indigantes Para as matrizes indigantes E para o reprodutor O mogno O mogno está grande Vamos botar para eles aqui A gente está botando a vasilha aqui Onde fica a areia Que a gente já botou Eu não fiz o vídeo falando Para vocês da areia Mas a gente começou a botar uma areia aqui Para as galinhas comerem Para não comer essa areia suja Que fica dentro do galinheiro E vamos ver aqui Como que elas vão aceitar A cana Aqui nesse galinheiro Vamos ver Se as galinhas vão lá Vamos botar para todas as aves Vamos ver O cara que está tomando conta Chegando lá Bica a mogno O mogno bicou lá Vamos ver Elas estão estranhando Essas daqui nunca comeram isso Essas daqui nunca comeram cana Nunca comeram esse tipo de coisa Elas ficavam soltas Mas nunca experimentaram cana As outras As mais velhas ali já comeram Quando ficavam soltas Essas daqui não Por isso que eles estão estranhando Mas depois começar a comer É uma vez só E a vantagem Você pode dar a cana Por exemplo De manhã Você dá de manhã A cana Na hora do almoço Você fornece a ração no coxo Para as aves E de tarde Você pode tirar E botar a cana de novo Você economiza muito Ofertando a cana Vou botar aqui agora Para os frangos Os frangos Os frangos aqui Os franguinhos Eles gostam muito Eu vi que eles gostam muito De repolho A gente começou A botar repolho aqui E eles estão comendo bastante Eles comem muito repolho E vamos ver como Ele vai ser a aceitação Desse para a cana Pro fato de eles serem mais novos Eles são muito curiosos Muito curiosos E provavelmente daqui a pouco Eles já estão comendo Aqui para os frangos Os gigantes Uma vasilha comum Você põe aí Põe uma vasilha comum Uma vasilha comum E pode estar oferecendo Para as aves Vamos agora Nas frangas Olha o rubi Olha a cara Que o rubi está Está escuro Olha só Que bonito Vou botar para as frangas Aqui As aves aqui Tem um sério problema Com Com Balde Coisa Coisa grande Elas ficam assustadas Elas ficam assustadas E outro detalhe Como é meu pai Que está botando ração A cana E tudo mais Elas estão estranhando Porque Ninguém entra no galinheiro Só eu Então elas estão estranhando O tratador Por isso que elas estão Assustadas Assim Elas Os frangos E tudo mais Aqui Botando a cana Ali para elas A cana ali Vamos ver como elas vão reagir Deixa elas irem para lá É assim mesmo Não pode fazer isso Na maioria Sempre Para quem não sabe Nas granjas de aves Só entra um tratador Porque as aves Porque as aves Se acostumam com elas No caso Como a gente tem que filmar Meu pai teve que ir lá dentro Para ele Tratar Então não teve como Eu estar fazendo isso Porque eu tenho que filmar Vamos ver ali Se elas vão comer Olha lá Começou Mas ele está comendo Deixa eu mostrar para vocês Do lado de cá Ali Olha lá Está comendo Pessoal É muito barato Você fazer isso Eu vou pegar Vou plantar uma moitinha de cana Aqui em casa Para a gente estar oferecendo Esse alimento para as aves Porque Além de muito energético É muito nutritivo Para o animal Olha só As frangas em gigante Estão gostando para caramba Estão comendo bastante As frangas cresceram bastante Daram desenvolvida Principalmente essa branquinha aqui Desenvolveu muito De uns vídeos para cá Você pode ter notado Os machos ali Estão Estão mais Acanhados Mas estão comendo já também De pouquinho em pouquinho Eles estão comendo Os franguinhos lá Nossa Os franguinhos fizeram a festa lá Chegou lá para fora Que a gente ia botar no corredor lá Os franguinhos aqui Fizeram a festa Estão todo mundo mutuado ali Comendo a cana Isso aí que é bom A ave se diverte É um gosto diferente É tudo Uma alimentação Diversificada Que faz com que a ave Evolua aí E tudo mais Olha aí As galinhas aqui em gigante Também estão comendo Essas aqui não precisa nem falar nada Olha só Bem desenvolvidas Elas estão botando bastante Tem até galinha lá no linha As galinhas estão botando bastante Eu tirei o galo Para o galo crescer o rabo Como eu disse E aí ficou muita galinha Então não tinha como ele cobrir as galinhas Eu tirei ele daqui É aqui tem a baia das galinhas A baia dos indigantes As matrizes com reprodutor Os franguinhos Aqui os machos Os frangos indigantes Então os frangos E aqui as frangas indigantes A gente soltou aquele meu indigante Que tem a perna bamba Soltamos ele E colocamos ele aqui Ele aqui fora Para ele comer Ah vou fazer um vídeo aqui Mostrando isso aqui pessoal Bebedouro automático Que meu pai fizemos Com boia A gente fez ali Bebedouro totalmente automático Para não faltar água Para as galinhas Tem um aqui E um lá dentro Tem dois Ainda vou botar uma torneira aqui Para lavar a bebedouro aqui fora A água está desligada Porque está na água da rua É muito forte Botamos aqui A cana aqui no corredor As aves ali Estão comendo bastante Os marrecos também Hoje a gente foi lá No sítio do amigo nosso A gente foi lá E eu filmei Os marrecos dele Foi de lá que veio os ovos Que são filhos Esses marrecos nossos Nos casais de galinha Olha aí As galinhas estão muito frescas Estão comendo pouco milho Se eu jogar mesmo Estou comendo milho Eu gosto de cana agora Olha só Está aí No corredor Botamos tudo Fechar aqui As frangas ali As frangas ali As frangas gostaram Gostaram muito Ainda mais frango de granja Como eu não quero isso Para abater E sim para deixar as matrizes E tudo mais Então eu quero uma ave Que não dê só gordura E dê músculo Estrutura corporal Para aguentar o peso Aqui os indigantes Estão gostando muito também Nunca comeram esse tipo de alimento Diversificado aí Para se desenvolver melhor Olha o mogno ali Está com 1,8m 1,9m A última vez que eu medi ele Eu não lembro Vocês pedem muito vídeo Medindo eles Mas eu tenho que Tem um dia aí A gente vai fazer um medidor Para a gente Um galômetro Para a gente estar medindo as aves Aí as outras aves aí E está assim Estamos crescendo a criação Está tudo indo muito bem Estamos com a estrutura Até legal Agora a gente está começando A mexer com cana Com agricultura Vou fazer alguns vídeos Para vocês lá na nossa área Para postar para vocês verem Ok? Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Ajuda muito Que só assim O Youtube vai te notificar Quando sair vídeo novo Ok? E é isso aí Se você quiser adquirir Uma chocadeira A gente está vendendo agora A gente fez uma parceria Com a fábrica de chocadeiras Muito boa Muito conceituada no mercado E a gente a partir de agora É distribuidor Dessa chocadeira aí No Brasil Ok? Se você quiser adquirir Está o link na descrição aí Pode ver A gente anunciou As anilhas também está O link na descrição Você pode olhar lá E também os ovos de índio gigante Para você quiser adquirir Muita gente pede ovos Das galinhas arrepiadas Tudo mais A gente vai começar agora A fazer os cruzamentos Direitinho Entendeu? As galinhas arrepiadas Com índio gigante Para a gente querer ter Uma ave maior Entendeu? Porque como eu não tenho Um galo arrepiado A gente quer cruzar Com índio gigante Para aumentar O tamanho das galinhas Pode ver Elas são grandes Mas não são tão grandes Quanto uma ave Naquele porte Então a gente quer aumentar Muito o tamanho delas Ok? Espero que vocês gostem Da ideia Se você quiser Apoio Essa evolução Deixe seu like E inscreve no canal Ok? Se inscreve galera Vamos bater os 100 mil inscritos 100 mil inscritos Tem uma surpresa Que a gente vai fazer um vídeo Explicando para vocês Ok? Meu nome é Thais Pessoas Se for mais um vídeo Aqui do canal Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau